Você sabia que o esgoto bruto gerado por mais de 100 milhões de pessoas é lançado nos rios do nosso país diariamente? Todo esse esgoto polui nossas águas, causa graves danos para a fauna e para a flora e sérios problemas de saúde na população, que podem até mesmo levar à morte. Para que esses prejuízos não aconteçam, é preciso tratar o esgoto antes de lançá-lo no rio. Quer entender de forma simples como esse processo de tratamento tão importante funciona? Então fica aí que a gente vai te explicar isso agora. Para iniciar, é importante a gente entender que o esgoto gerado pela população nas suas casas e nos comércios, chamado de esgoto sanitário, é primeiramente coletado através de tubulações subterrâneas e direcionado até uma estação de tratamento de efluentes, a ETE. Efluente é apenas o termo técnico para se referir ao esgoto. Após o tratamento na ETE, o esgoto sai de lá bem mais limpo e pode então ser lançado nos rios próximos. O tratamento do esgoto é fundamental para que ele não polua o rio em que foi lançado e dessa forma não cause danos ao meio ambiente e à população. Vale lembrar aqui que o tratamento dos esgotos sanitários é um dos elementos do chamado saneamento básico. Se você quiser entender mais sobre o saneamento básico, é só acessar o link do card que você vai ser direcionado para um vídeo em que a gente vai te explicar tudo. Beleza, mas falando especificamente sobre o tratamento do esgoto sanitário, como esse processo funciona? Antes de qualquer coisa, é importante dizer que existem diversos tipos de tratamento e o método a ser utilizado depende das características físicas, químicas e biológicas do esgoto. Nesse vídeo, nós vamos considerar o método de tratamento por lodo ativado, que é utilizado na região metropolitana de São Paulo pela Sabesp, que é a companhia que trata o esgoto de boa parte dos municípios do estado de São Paulo e é referência no Brasil nessa área. O método por lodo ativado geralmente é utilizado quando se quer tratar grandes volumes de esgoto. Bom, começando com o tratamento, nós temos o seguinte. Primeiramente, o esgoto chega na estação de tratamento e passa através de grades, que retém a sujeira mais grossa, como papel, plástico, tampinha, fio dental, entre outras coisas desse tipo. Após essa fase do gradeamento, o esgoto vai para a caixa de areia, que é um tanque onde vão ser retiradas as areias contidas no efluente. Como a areia é mais densa que o líquido, ela acaba se depositando no fundo desse tanque e assim é removida do efluente. Após a remoção das areias, o esgoto segue então para o decantador primário. Nesse local, é a vez das partículas de sujeira mais pesadas, como sólidos sedimentáveis e sólidos flutuantes, decantarem para o fundo do tanque. A sujeira que se depositou no fundo é então recolhida por um raspador, que é tipo um rodo gigante que vai raspando essa sujeira e jogando ela dentro de grandes recipientes, onde fica armazenada até ser coletada por uma empresa especializada. Ao sair do decantador primário, o esgoto vai para os tanques de aeração, onde é injetado ar nele. Como o esgoto nessa etapa é composto por matéria orgânica e micro-organismos, esse ar injetado vai ajudar na multiplicação dos micro-organismos e estes vão se alimentar da matéria orgânica presente no esgoto, o que acaba limpando ainda mais esse esgoto. É aqui, nos tanques de aeração, que ocorre a formação do chamado lodo ativado, que é um tipo de lodo formado por vários aglomerados de micro-organismos e nutrientes. Esses aglomerados ficam ali, misturados no esgoto e consumindo matéria orgânica. Continuando com o tratamento, o esgoto sai dos tanques de aeração e vai para o decantador secundário, local onde os sólidos restantes se depositam no fundo do tanque, inclusive boa parte do lodo ativado formado anteriormente. Dessa forma, nós temos ainda mais sujeira sendo removida do esgoto. Nesse momento, já foram retiradas cerca de 90% das impurezas da parte líquida do esgoto. Essa parte líquida mais limpa, praticamente sem lodo nem outras sujeiras, é então coletada por canaletas e lançada no rio, retornando para a natureza sem causar poluição. Assim se encerra o processo de tratamento do esgoto sanitário. Por fim, é importante fazer uma observação. O lodo ativado, formado lá nos tanques de aeração e que depois se depositou no fundo do decantador secundário, é coletado neste último local e mandado de volta para os tanques de aeração, para que assim os micro-organismos presentes nesse lodo possam continuar consumindo a matéria orgânica das próximas remessas de esgoto. Esse processo se chama recirculação do lodo ativado. Essa recirculação é feita várias vezes e as partes do lodo que vão ficando velhas param de ser recirculadas e são descartadas. Tanto o lodo ativado velho, que é coletado no decantador secundário, quanto os sólidos que se depositaram no fundo do decantador primário, são coletados por empresas especializadas e geralmente destinados para aterros sanitários ou para a produção de adubo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like e compartilha para que ele também ajude outras pessoas. Além disso, deixa aí nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam para os próximos vídeos. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube te avise quando a gente postar um vídeo novo. Um abraço e até a próxima!